e remoto eu só queria eu só queria fazer isso e a criatura surge na água e eu não parecia em o cara vendo vendo a criatura subindo eu vou funcionar para cá eu vou eu quero que ela gira ali bravo demais tem animação em tudo joguinho eu vou ficar por aqui para proteger o clérigo e o mar caralho